A gente ouviu uma voz que muita gente conhece, é uma voz que encanta as mulheres, vamos ver. Só a voz. Estamos com um grande problema, Jay. Você quer que eu morra e eu me preocupo cada vez menos com o seu bem-estar. A voz... E aí, o que faremos? Essa voz que a gente tá ouvindo é a que faz o Brad Pitt nos filmes aqui no Brasil. E o tono dessa voz, olha só, ali no filme com a Angelina Jolie. O que faço, Angelina? Dança comigo. Caramba, hein? Aí... Essa voz está aqui na nossa plateia. Até eu dançaria, né? Essa voz está aqui na nossa plateia. Alguém se arrisca? Não é o Laí. Não é o Laí. Não, dança comigo. Tem alguém... Deixa eu pegar aqui... Aquele senhor de óculos ali, cabelo branco. Será? Será? Tem microfone aí? Ele tem uma cara tão suave, parecida com essa voz. Não é? Olha só. É ele mesmo, Marco Antônio da Costa. Aí, Andro. Sim. É, pescaço. A minha segunda profissão, eu sou vidente. A gente vai ver de novo um trechinho pra eu poder conversar com ele. Eu vou pedir pro Marco chegar até aqui, Marco. Chega aqui. Vamos ver um pedacinho de novo do filme. Estamos com um grande problema, Jay. Você quer que eu morra? E eu me preocupo cada vez menos com o seu bem-estar. E aí, o que faremos? Olha só, o Marco, gente. O Marco, além de dublador, de ator, é também médico. Ele atende na emergência de hospital no Rio de Janeiro. Como é que você consegue isso tudo? Os pacientes devem ouvir sua voz? É, tem que ter a ver com o tema inicial do programa, que é o otimismo. Aquilo que o Gustavo estava falando. Eu, quando tinha 16, 17 anos, tinha vontade de trabalhar com a voz. Mas, ao mesmo tempo, queria ser médico. E achava que isso seria impossível. Como é que eu vou fazer isso? Bom, na época, pareceu ser impossível. E eu fui fazer medicina. Fui seguir meu caminho. E no final da faculdade, apareceu a chance de trabalhar com a voz. Como? Abriram uma rádio quase do lado da casa onde eu morava, em Petrópolis. Aí eu fui lá, fiz um teste. O cara falou, você pode começar amanhã? E as pessoas diziam para você que você tinha uma voz boa? Sempre falavam? É, diziam. Na escola, na faculdade, quando tinha alguma coisa para ler. O pessoal, geralmente, dava para que eu lesse, né? Enfim, eu tinha uma boa leitura. E eu fui vencendo etapas, né? As coisas foram acontecendo. E eu fui aproveitando as chances que vieram. E quando eu me formei, eu já tinha, vamos dizer assim, já era radialista, que tinha trabalhado em rádio. Já era dublador, tá? E estava me formando médico, né? Que foi uma faculdade complicada, é o turno integral. Então, para trabalhar com a voz era só a noite. Era complicado, levar livro para a rádio, enfim. Mas deu tudo certo. Quer dizer, o otimismo, né? Aquela coisa. Eu acredito e vou conseguir. E administrar o tempo também, né? Porque formado, dar plantão, jogar plantão para fim de semana, para ter a semana mais livre. Que outros atores você interpreta? Bom, eu tive o prazer de começar a dublar o George Clooney na série Plantão Médico. E depois ele, graças a Deus, ficou famoso, né? Eu vou dublar ele nos filmes também. Dublei o Johnny Depp numa série chamada Anjos da Lei. Ele também ficou famoso, fez filmes. Eu segui, vamos dizer assim, a trajetória, né? Dublando ele. Jack Sparrow, o Pirata. O Jack Sparrow, né? Piratas do Caribe. Vários filmes dele. Eu tive chance de dublar Brad Pitt nesse filme, né? Comecei na época, acho que foi Thelma e Luiz foi um dos primeiros, né? Ele mais novo, eu também mais novo, né? E é uma coincidência, o Brad Pitt e o Johnny Depp nasceram em 63. Eu também. Olha, e você vai sentindo algum que tenha uma forma de... Com o qual você se identifica mais na hora que é mais fácil para você, por exemplo? Que o seu ritmo combina mais? Porque eu acho que a grande dificuldade deve ser o ritmo da fala. A gente brincou aqui, eu e o Gustavo no início. E a gente passou umas vezeszinhas para ajustar o tempo, exatamente, né? É, esses atores, eles... Eu considero sempre um desafio, porque são ótimos atores, mas na parte de sincronismo deles não há muito mistério. É mais na interpretação que você tem que chegar a se aproximar. É mais fácil lembrar dos atores mais difíceis. O Hugh Grant, por exemplo, para sincronizar ele é chatinho, é complicado. Por quê? Ele bate muito, ele fala tudo picado. Ele fala tudo picado, por exemplo, se ele for falar, it's impossible, né? Ele vai dizer, it's impossible. Na hora de você sincronizar isso... Não é que você vai dizer, é impossível. É, é impossível. Ele divide as palavras. Ele tem um jeito de interpretar e na hora de dublar fica esquisito. Então você tem que, sabe, demora mais. Você leva mais tempo, você se estressa mais. E a preocupação com o sincronismo atrapalha um pouco a interpretação. Então você tem que chegar a um ponto em que as duas coisas fiquem boas, né? Eu vou pedir para você falar, fazer uma conversa daqui a pouco do George Clooney com o Brad Pitt. Pode ser? Pode, pode. Vou te dar dois segundos para pensar ouvindo uma pessoa que tem uma voz linda. Senta aí um minutinho do lado do Leandro, enquanto eu vou falar com a Ana. Ana, desde quando você descobriu que você queria trabalhar com a voz? Fátima, eu descobri com 23 anos. Em 2003. Bom, nós estamos de volta, a gente está falando sobre vozes, sobre dublagem. A gente está recebendo o Marco Antônio da Costa, que a gente já mostrou fazendo a voz do Brad Pitt. E ele disse que faz de vários outros artistas. Eu vou lá chamar o George Clooney. Não por nada, gente. Vou chamar o George Clooney para a gente ouvir um pedacinho. Você é fã do George Clooney? Pouquinho só. É, eu também sou fã dele. Também sou fã. Gosto do trabalho dele, do Johnny Depp. Bom, a voz do Clooney é mais ou menos a minha voz normal, tá? Só que com o cuidado de não subir muito o tom. Porque ele tem um tom parecido de voz com o meu. Um tom grave, um tom com um pouco de metal no fundo, tá? Alguns amigos até comentam que perguntaram para mim se tinham me escolhido por causa da semelhança. Então, isso foi casualidade. Foi casualidade. Casualidade mesmo. Vamos ouvir um pedacinho, então. Ah, repete para mim um pedacinho só para a gente ouvir agora aqui. Como você lidaria com as minhas filhas? Ou como você lidaria com a situação desse cara que a gente está tentando achar? Bom, aí eu já te falei, né, cara? Eu botava a cabeça dele em cima de uma mesa e batia nela com um taco com espinhos. Já as suas filhas, eu não sei. Acho que eu trocaria elas por filhos. É, eu ia acabar com alguma coisa parecida com você na minha mão. Eu não sou tão mal, não. Eu sou inteligente. Deixa eu te fazer uma pergunta, Marco. Gustavo Mendes estava dizendo aqui que ele é humorista, né? Está fazendo show. Sim. Jura? Vários shows. Olha, eu estou aqui no Rio de Janeiro, em cartaz. Tá. Toda quinta-feira. Hoje tem o Shopping da Gávea. Eu vou, hein? Eu vou. No Shopping da Gávea, às 21 horas e sextas e sábados, no Teatro dos Grandes Atores da Barra, às 23 horas. Depois ele vai viajar. Agora, por enquanto, ele está no Rio de Janeiro. Agora, ele depois queria ser galã. Você acha que tem algum tipo de característica para fazer a voz de galã? Porque você faz todos os galãs, né? Eu acho que isso foi meio casual. Porque quando eu comecei, eu tinha 23 anos. Minha voz era um pouco mais leve do que essa. E não sei se pela idade, começaram a me colocar para dublar, assim, em garotos na faixa de 16, 17 anos. E aí eu tive que suavizar a voz. Eu já tinha um pouco de grave. Talvez não tanto quanto hoje. Então, eu fazia uma coisa mais leve. Oi, tudo bem? E tal. Tipo um garotão, oi aí, surfista. Era tentar tirar o grave da voz, tirar um pouco do metal. À medida que o tempo foi passando, esses atores que eu fazia também foram envelhecendo, assim como eu. Que bom, né? Ótimo. Eu posso te fazer um pedido rápido? Diga. Como é que seria o George Clooney falando boa noite? Boa noite. E o Johnny Depp falando boa noite? Boa noite. E o... Eu prefiro o Boni. Melhor, né? Prefiro o Boni. Melhor. Você tá bem, o Pátio? Tá bem, tá bem. Foi bom essa, hein? Agora eu vou apresentar uma outra convidada pra gente, a Ana Paula. Ela é gaúcha também, viu, Ângela? Mora em Florianópolis e é locutora há 22 anos, né? Sabe do que é a voz que ela faz? Ela faz a voz de porta de entrada em banco. Ela faz voz daquela máquina que fica no shopping. Quando você entra, ela diz assim, boas compras. É. Não é? Você já teve a sua voz identificada? Já teve algumas... Ah, e mais, gente?